Um abraço, Taylor, pessoal que está acompanhando a RTV, as suas notícias O Criciúma fez uma partida hoje de novo Aquela situação de Série B do campeonato catarinense Começou perdendo pelo placar de 1x0 Depois acabou fazendo dois gols E aí quando parecia que o Criciúma ganhou O jogo estava tranquilo, toque para lá, toque para cá Criciúma Esporte Clube sofreu um gol Alguém aos 35, 36 no segundo tempo E acabou empatando contra o Guarani pelo placar de 2x2 Resultado que obriga o Criciúma a ganhar a última rodada Contra o Tubaião para ficar na liderança Da Série B do campeonato catarinense Numa partida que foi mais na vontade do que na qualidade O Criciúma de novo mostrou dificuldades na Série B do campeonato estadual Então amanhã a gente vai ter todos os detalhes, expectativa Projeções do Criciúma Esporte Clube E é claro, muita coisa importante para falar do nosso Tigrão Mas precisa melhorar, classificar em primeiro vai E o mata-mata, como é que fica? Amanhã a gente conta tudo no Esporte Show Tchau, tchau